Ele vai subir lá em cima, pra não tirar foto dele. Vai lá com o pai, vai tirar foto. Tô filmando. Ele tava procurando a mulher dele. Vai pra dançar. Simba! Vai! 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 O que tá falando? Estou lá! Quer bala? Que bala! Vai no todo será seu! É isso mesmo! Não, eu adorei! Não, eu adorei muito aquela coisa. Filma que ele fica meio na pôndola. Não, eu quero ver. Vai, espera ele pular! É o que! Quer tá de pular? Sim! É o que! É o que ele pula!